E aí galera, beleza? Mais um videozinho gravando aqui pra vocês, ó. Hoje o Dedezinho tá com nós. Hoje é um casamento e chá de revelação. Mostrar pra vocês aqui o sistema que a gente tá usando. A gente tá usando aqui o PWP-1750, processador digital, mesa analógica. O ramificador tá funcionando nas caixas passivas da Selenium. E a caixa ativa tá no chão aqui. Hoje a gente tá com o som sendo usado estéreo. LR e só uma caixa de retorno. Hoje quem toca aqui é Padoxa. Ainda é gordinho da sofrência hoje, né? É. Hoje é Padoxa. Padoxa. Nossa amiga Graça chegando. Boa noite. Ana Sofia, trazendo a imagem de Nossa Senhora, representando sua mãe, Vanessa. Senhora das graças com Teus olhos de luz. Nas horas de angústia, aliviar minha cruz. E humilha minha vida, por onde eu for. Me enche de graças, alegria e amor. Fazer... E olha os rémãs! Se aviva! Se aviva! Música Eu quero te falar uma coisa Que já nunca nem meu coração Até de fim Eu não posso morrer de alegria Vem do fogo da paga Meu coração até que queria voltar Mas eu não volto de vai e vai Com mim Ei Majol! Ei Majol! Ei Majol! Eu não podia chorar, chorar, sei lá O que é isso que me lembra O que é isso que me lembra O que é isso que me lembra A Luguita Luta por contra essa vontade de elegar O que é isso que me lembra O que é isso que me lembra